A ecoterapia, ela trabalha todos os indivíduos, tanto a questão psíquica, quanto a questão física, quanto a questão social. A gente consegue trabalhar, por fato de ter uma equipe interdisciplinar e o cavalo, a gente consegue trabalhar com todos os tipos de patologia. A gente pode trabalhar com idosos, a gente pode trabalhar com pessoas com deficiência física, cadeirantes, síndrome de Down, crianças com que sofreram alguma questão social de abandono. A ecoterapia também é usada em casos de lesão medular, quando a pessoa fica parapléstica. É o caso da Letícia, que vai ao Aras uma vez por semana. Eu sofri um acidente há sete anos e fui fazer um tratamento numa clínica em São Paulo, onde a Mayara, que é a fisioterapeuta aqui do Aras, ela trabalhava. E aí eu conheci ela e vim conhecer o Aras. Aí eu tive uma boa melhora no controle de tronco, nas atividades, na minha casa mesmo. Em transferências, eu tive um bom, eu tenho um melhor desempenho depois da ecoterapia. Eu estou, vamos dizer, mais firme, né? Em todas as coisas que eu faço. O cavalo, ele é um animal que tem a marcha mais parecida com o ser humano. Então, ou seja, o cavalo, ele oscila para frente, para trás, para um lado e para o outro e para cima e para baixo, que é o movimento tridimensional, que é o que a gente faz. Então, a partir do momento que esse paciente, ele anda no cavalo, né? Isso é um estímulo para a parte cerebral, para a medula, que vai formar um termo que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um termo muito recente, que ele trabalha com esse estímulo, seriam novas conexões que o cérebro e a parte nervosa, vamos dizer assim, né? Todo o nosso sistema nervoso, ele começa a formar novas comunicações através desse estímulo. Interessante a neuroplasticidade. Muito interessante. E tem uma coisa, padre, que eu digo o seguinte, por exemplo, você vê alguém numa cadeira de roda, você não tem noção, mesmo o médico, se você não examinar e saber o que a pessoa tem, né? Então, muitos pacientes, eles não têm lesão completa. A outra coisa, muitos pacientes, eles desenvolvem uma musculatura assessora tão impressionante. Eu brinquei até com o paciente uma vez, porque você precisa examinar, né? Aí eu fui examinar, ele fez, não, eu vou para a maca. Mas ele foi tão rápido, nem deu tempo de eu falar que não precisava. Porque ele tem um treinamento, ele tem uma musculatura assessória do tronco muito boa. E acaba desenvolvendo mais aquilo, né? E além disso, quando a lesão não é completa, muitas vezes ele desenvolve isso que ela falou de neuroplasticidade. É como se você encontrasse novos caminhos. Quando não é completo, significa que não foi seccionado todo. Completo, é. Aí ficou uma parte dali da medula. Isso. E aí naquela parte que ficou, ele vai... Ele vai surgindo novos caminhos. Ele vai surgindo novos caminhos. E eu digo para a gente assim, para você ter ideia, cérebro e medula, como eu falei, sema nervoso central. Crianças que às vezes tem tumor ou que tem alguma crise muito rara, você pode até tirar metade do hemisfério do cérebro e a criança ficar sem déficit nenhum. Que isso, doutor? Porque neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Claro que é na população pediátrica. No adulto, que é uma coisa bem comum, é o paciente, como ela mostrou ali. Você está cadeirante. O paciente já fala assim, Júlio, por que eu vou fazer fisioterapia? Por que eu vou fazer reabilitação se eu não vou voltar a andar? Se a lesão foi completa, eu falo, não é bem isso. O tempo do cérebro é completamente diferente do que o tempo de uma cicatriz na pele, do que o tempo de uma hemácia. Então, no cérebro, esses caminhos que se encontram, músculos que recrutam diferente. Para você ter ideia, às vezes eu vejo o paciente que é cadeirante, aí ele tem atividade sexual. A família, por quê? Porque foi uma lesão parcial, foi o nível que foi. Então, assim, tem muitos detalhes. Urina também. Tem paciente que controla. Tem paciente que não controla o completo, mas sente a bexiga, não é que está cheia. Quando está cheia, ele já vai, olha... Muitos desses é por treinamento. Eles começam a treinar e começam a melhorar. Então, esse treinamento vem justamente porque vai encontrando outros caminhos. Outros caminhos. Vai encontrando outros caminhos. Tem uns dois ou três pacientes que são até competidores, paralímpicos, tudo isso. Eles me falam, Júlio, é impressionante. A depender da idade que a pessoa teve a lesão e o esforço que ela faz, como é completamente diferente. Doutor, isso é importante, porque de repente, aí entra a questão mais emocional, psicológica. Se a pessoa desiste, fala, não, pronto, agora eu vou ficar na cadeira de ordem, não vou fazer mais nada e tal. E aí, vai piorando. Agora, se a pessoa luta, fala, vou buscar, como a ecoterapia, vou buscar, vou desenvolver, isso vai acontecer de um determinado momento. Acontece em muitas fases. Por exemplo, teve um acidente, eu tenho muito paciente jovem que teve acidente. A primeira fase, todo mundo é negação, não é comigo, não é possível, isso e aquilo. Depois ele vai passando pelas fases, chega a fase de revolta. Acabou minha vida e eu não vou andar mais e tal. E depois tem a fase de aceitação. E é surpreendente a gente que lida, e o senhor deve lidar também com muita pessoa de luto, como o ser humano tem a capacidade de se reinventar. E tem, interessante, que essas fases aí do acidente são as mesmas fases do luto. Mesma fase do luto. Mesma fase do luto. Mesma fase do luto. E a capacidade de adaptação do ser humano é... Ele se acostuma, ele se adapta a qualquer situação, né? Adapta a qualquer situação. Eu tive um paciente assim que foi muito forte, ele falou assim, ah, Júlio, eu tive a lesão, eu parei de andar, eu tive que me aposentar por causa do trabalho, né? Eu sei que eu não queria, eu queria estar andando, mas eu estou tendo a melhor fase de minha vida. Eu até assustei assim. Ele falou, estou com tempo com meus filhos, estou me cuidando, estou viajando, estou conseguindo fazer. Então, assim, tem seres humanos que têm a capacidade, por isso que o estímulo, a mesma forma que tem a neuroplasticidade, tem a parte da cognição, né? De você aceitar, aconteceu. Justamente, né? E essa, buscar essa adaptação... Agora, doutor, a questão da fisioterapia, a gente está falando de... a fisioterapia é fundamental. É muito negligenciada, padre. Eu tenho um paciente, por exemplo, que está dando exemplo de coluna, de águia de disque, ele vai para você, 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 ah, não fiz, não, não gosto. E, às vezes, eu falo o seguinte, claro que os convênios, né? A gente está falando de dinheiro, de imposto e tal, eles não são legais com a fisioterapia, os valores são muito baixos, não é fácil de conseguir. Então, às vezes, o paciente reclama, ah, Júlio, bota uns 10 e fica mandando repetir o mesmo movimento, né? Mas, assim, a fisioterapia, na parte da coluna, na parte da neuro, é tão importante quanto a conduta médica. Eu falo isso, doutor, porque, de verdade, a gente, às vezes, nós somos preconceituosos com a fisioterapia. Eu estava com uma lesão aqui no meu, nós também, tudo eu tenho também, agora, uma lesão no ombro aqui. Quem se cuida é assim mesmo. Quem não se cuida, eu não tenho nada. Uma lesão no ombro, doutor, que o médico, eu fui um médico, o médico falou assim, tem que operar, é uma lesão ali, tem que operar. E um outro médico falou, não, você tem que fazer fisioterapia. Impressionante. Aí, até a fisioterapeuta lá da paróquia, a Gislaine Mioto. Perfeita, perfeita. Aí, ela me deu um monte de exercício pra fazer. Eu juro, doutor, eu faleci. Individualizado, né, com o seu dedo mostrando. Não vai melhorar. Não vai dar certo. Isso, eu falei, pelo amor de Deus, ela tá mandando fazer coisas que é o movimento que eu falo. Doutor, 10 sessões, eu não sinto mais. Mas é impressionante como que, de repente, por isso que a gente negligencia uma coisa que é fundamentada, que é estudada, que é científica, né? Com certeza. E eu acho que o brasileiro, ele é muito prático. Eu tive um paciente uma vez que ela chegou com a malinha pra operar. Aí, eu tenho um problema na coluna, eu já vi e tal, eu tenho que operar. Eu falei, você fez o que de tratamento? Ah, tomei uns remédios, mas não funcionou. Você vai fazer, ela acho que voltou pra cidade até com raiva, né? Poxa, eu vim tudo querendo operar e tudo. Mas, assim, é o que o senhor falou. Você tirou a dor, tem que perder peso, vai fazer fisioterapia. É verdade. Aí, pergunta se voltou mais, mandou pra cidade, tô ótima e tal, vou continuar aqui. Então, assim, tem muito disso, assim. Você tem que entender que existe uma ciência por trás. Então, isso. 90% das dores, elas são tratadas clinicamente. Não é a minoria, não é a grande maioria. Doutor, é só... Existe uma... Existe diminuição de expectativa de vida pra uma pessoa que passou por uma lesão... Medular? Existe no seguinte aspecto, tem que ter muito cuidado com as feridas. Se você deixa de ter sensibilidade, tem que ter o cuidado. As infecções urinárias, em especial, muitas vezes precisam da sonda. Então, aumenta a chance de ter infecção. Mas, se o paciente não teve um evento desse, o tempo de vida que tiver que ter, ele vai ter. Não é por causa da lesão que isso vai impactar no tempo de vida dele. É mais o cuidado com infecção, principalmente. Que é o cuidado que todo mundo tem que ter mesmo. E a parte emocional. Tem paciente que se entrega, padre, é assustador. Isso é importante. Não se alimenta bem, fica só trancado dentro de casa. Um paciente, às vezes, me falou assim, Júlio, você vai sair pra algum lugar, você tem que pensar onde você vai parar. Eu tenho que pensar em tanta coisa. E, realmente, nessa fase de adaptação é difícil. Porque ele, quem vai, acha que vai atrapalhar as pessoas. Aí, às vezes, eu tenho muito paciente idoso, que é a mesma coisa. Ele começa a se trancar, se trancar, e aí não quer usar uma cadeira de roda. Sim. Ah, não quero não e tal. Mas aí, deixa de ficar trancado em casa. Eu fiz, vai na cadeira, fica, e depois você volta e anda. Ah, as pessoas ficam olhando. Eu fiz, não. Você tem que ser prático. Vida é readaptar o tempo inteiro. É verdade. Qualquer pessoa, qualquer situação, a gente vai buscando se adaptar. Bengala, né? Eu sempre falo pras pessoas, como é importante, de repente, uma bengala em determinado momento. Risco de queda, né? Às vezes, tem que ter nada, as pessoas, para evitar mesmo. Existe medida de segurança que faz com que a pessoa evite. Acho que é importante também levar em consideração isso, né? A questão de centro de segurança, a maneira de... Até o jeito que a gente fala é errado, né? Acidente. Parece que não tinha o que fazer e ia acontecer o que tinha que acontecer, né? A grande maioria dos eventos que acontecem são erros grosseiros. A gente vê o exemplo de pular em piscina rasa. Tem que ter muito cuidado. No Brasil, é questão da bebida. Está todo mundo bebendo, aí está todo mundo... O julgamento está prejudicado quando você bebe. Aí um colega empurra. Mas, padre, dá dó. É irmão que jogou o outro e bateu a cabeça e parou de andar para o resto da vida, né? Mergulho, às vezes, está no barco e pula de cabeça no barco, né? E bebida alcoólica no trânsito. É uma vergonha o Brasil, né? De que... Porque é muita gente, a maioria dos acidentes, tem envolvimento de bebida alcoólica, né? A pessoa que está, às vezes, de carona, também está... E entra no carro de quem está dirigindo bêbado também. Não é só você dirigir bêbado, né? Você entrar no carro de alguém que você sabe ou imagina que aquela pessoa teve bebida é um erro também, né? Só que a pessoa bebeu e o julgamento dela está prejudicado. Por isso que tem que planejar antes, antes de sair para beber. Eu já vou voltar de táxi, eu já vou voltar de Uber, eu não vou pegar carona lá, você tem que estar com isso já programado. Porque, na verdade, você dentro de um acidente, você não sabe o que vai acontecer, que parte que vai ser bater ou não bater, aquela coisa toda... Quando eu me falo, eu falo o seguinte, a medicina adorna a gente estatístico, né? Eu falo assim, até os 50 anos, qual o medo que você tem que ter? Acidente. Acidente. A chance de você morrer pode ser uma violência, pode, né? De um assalto e tal, mas normalmente o que? Acidente o que? Automobilístico. É. Então, se você for se preocupar com alguma coisa, é a questão da bebida alcoólica, porque estatisticamente está muito relacionado com quem você está andando, entendeu? E usar todos os itens de segurança. Eu sei que grande parte das pessoas no Brasil tem desigualdade social, questão de acesso, mas se puder, o carro com maior quantidade de airbag aumenta a segurança, né? Não passar o limite da velocidade, assim, uma coisa clássica que você tem que ter, né? E se você, eu sei que seu público tem muita avó e avô, conversa muito com os netos. Por quê? O julgamento do jovem já está prejudicado, ele gosta de emoção, né? Ah, esse negócio não aguento também de emoção. É. Com quem ele anda? E outra coisa também, eu vou dizer, sabe essas coisas de brinquedo, esporte radical? Sempre tem uma hora que o negócio não dá certo. Tem que ter muito brinquedo. Brinquedo radical, né? Sempre o trem dá errado, em algum momento vai dar errado, de repente vai dar errado com você. É uma maneira. Eu detesto o parque. Eu ia no hop, fui no hop raro uma vez na minha vida, entrei só naquele barquinho que passava. Eu não acredito que tem gente que anda de coisa pra bater a cabeça, pra virar a coisa. É um absurdo essas coisas. Esporte radical, sempre eu também fico com o pé atrás. Pra quem tem que fazer esporte radical é atleta, não tem nada que se meter a fazer coisa de... Tem que ter muito cuidado com a... Porque assim, na maioria das vezes a gente tá do lado de cá de acidente, é assustador, padre. Porque assim, eu já peguei pessoa que chega vestida de Papai Noel, porque inventou de se pendurar pra fazer no... É assim, padre. Assustador. É assustador. Eu tô falando isso. Aí você, você como médico, vai ouvindo a história, você fala assim, como assim? Porque assim, tudo parece banal, como você falou, é uma brincadeirinha, vai brincar com o neto, se pendurar. O idoso não pode se pendurar. Mas ó, minha sobrinha, semana passada, tá com um problema sério por causa de uma tirolesa, rebentou toda a parte de baixo, rebentou a fíbula, rebentou tudo, porque a tirolesa veio e bateu. Ela veio falar comigo, assim, vai ter que operar, fazer uma... Eu falei, ó, imagine se tivesse batido a cabeça. A cabeça, é isso mesmo. Eu falei, era traumatismo craniano. E futebol também, tem que ter cuidado, qual o seu peso, como é que tá, dá pra jogar, não é só final de semana. Isso, aí vai assim, pessoal. Vocês aqui, ó, tudo fica fazendo futebol, tudo uns barrigudos, umas coisas, não aguenta nada. Aí, depois não aguenta. É, mas eu falo assim, eu já fraturei jogando futebol também, fraturei. Então assim, o que que acontece? A vida tem riscos também, né? É verdade. Só que assim, se você puder... Evitar. Faz atividade física regular, se você jogar uma vez em semana, não tem festa e bebida, você vai pro festa e bebida, preocupe com quem você vai andar, entendeu? Hoje tem muita coisa de aplicativo, essas coisas, as pessoas ficam se relacionando com quem não conhece, às vezes a pessoa bebeu e saiu e tem acidente. Tem muito cuidado mesmo. Gente, o Dr. Júlio, eu falei, é espetacular, eu queria, quanta coisa a gente falou, quanta coisa importante a gente trouxe. Dr., eu queria agradecer o senhor, olha aqui, ó, volta a dizer, o Dr. Júlio é a referência em neurocirurgia. Eu quero que você siga ele no Instagram, arroba neurocirurgia.br, é importante, neurocirurgia.br, arroba no Instagram. No YouTube, eu digo pra você, é o maior canal do mundo de neurocirurgia. Arroba, não é arroba, não é arroba também, não é arroba. No YouTube é neurocirurgia.br, informação, o Dr. sempre tem muita informação.